Salve! Alô, alô, alô! Salve, galera! Tranquilidade! Tiff is here! Mais um vídeo aqui na Costa TV. Muito obrigado pela presença. Eu sei que você está deixando o seu cripto-like. Eu sei também que você está assistindo esse vídeo por outro lugar que não é a Costa TV e que você vai clicar no link que eu espero que o cara que tenha reupado esse vídeo tenha deixado. Você vai vir aqui na Costa TV, vai fazer sua conta, vai deixar o seu cripto-like, vai deixar um comentário para mim. E não se esqueçam, eu não leio comentários que estão upados em vídeos no YouTube, galera. O pessoal já me falou lá na minha live. Eu faço lives na Trovo, beleza? trovo.live barra tiff117. Passem lá. Faço lives na Trovo. A galera já falou. Tiff, tem um monte de cara te hateando, ficando puto, ou te elogiando, ou achando que é você no YouTube. Eu não tenho canal no YouTube, eu não leio os comentários do YouTube, eu não sei o que se passa lá. Eu sei que existem vários canais que reupam os meus vídeos. Alguns me pediram autorizações, outros não, mas, de qualquer forma, como eu falei, se uparem os vídeos na íntegra, deixando todos os links na descrição do vídeo original, os links dos meus patrocinadores e tudo mais, a gente não vai ter nenhum tipo de problema. Beleza? Bom, vamos lá então. Falando em links na descrição, links da Amazon, links do Maurão, e também o canal do Big Play está aqui na descrição para você ganhar um super like lá no canal dele, tem umas instruções aqui, beleza? Vamos lá então. Vamos lá para esse videozinho falando sobre GTA 6. Bom, saiu uma matéria recente agora no... Onde que foi mesmo que saiu? Foi na Eurosony. Na verdade foi a Bloom... Aquele Jason canceladorzinho safado lá, né? O Mané fez uma entrevista, conseguiu, né? Fez umas entrevistas, conversou com mais de 20 atuais e ex-funcionários da Rockstar. Rockstar, né? Que faz o GTA. E eu jogo o GTA desde o primeiro, quando a tela era de cima. Eu lembro até hoje de... Cara, eu ficava maravilhado com esse jogo, né? Naquela época era de esquete ainda. Eu lembro de ir na casa de um amigo meu, Wellington o nome dele, Toad. Eu ia, eu lembro, na casa dele, e pegar mais de 80 disquetes do GTA. Não lembro se eram 1 e 2 agora. Mas eu peguei uma vez lá mais de 80 disquetes. Era eu encher a mochila de disquete. Vocês nem sabem, muitos aí nem sabem o que eu tô falando, né? Pegava disquete mesmo, e pra fazer a transferência pro meu computador. Era muito difícil ter o jogo. Era muito... Cara, era foda. Hoje em dia, qualquer Mané, com um clique já tá com o jogo, né? Antigamente não era bem assim. Então é isso, né? Então tinha os GTAs antigos. Já jogo desde os antigos GTAs. Passei ali. Um dos motivos de eu ter comprado o 360 na época, em 2008, o meu primeiro 360. O 360 foi lançado em 2006, né? Final de 2005 pra 2006. Em 2008, ali eu comprei meu primeiro 360. Um dos motivos foi justamente o GTA, né? Porque no PC... Agora eu tô na dúvida se não saiu simultâneo com o PC, saiu o primeiro em console, ou se no PC tava muito cagado. Eu sei que meu PC não rodava GTA e não era culpa do PC. Era muito mal otimizado. Parece que até hoje o GTA 4 é mal otimizado no PC. Você tem que ter um bagulho muito monstro pra rodar aquilo ali. Mas enfim. Não é esse o assunto. E GTA, ele sempre foi aquele... O jogo do politicamente incorreto. É o jogo que zoou tudo, mano. Zoou tudo. Eram tipo os comediantes há uns anos atrás, né? Que hoje o comediante também é... Ó, temos que ter liberdade pra zoar a religião dos outros. Tá. Mas, ah não, mas zoar isso aqui não. Essa pauta da minoria oprimida. Não, isso aqui a gente não pode zoar. Só pode zoar isso aqui, isso aqui. Então assim, os comediantes viraram isso. Os jogos estão virando isso. Os filmes estão virando isso. As séries estão virando isso. O mundo está um saco. O mundo está um saco. Palavras que não podem ser ditas. Piadas que não podem ser feitas. Esse é o nosso mundo. Parabéns aí. E sempre apertando mais. Sempre censurando mais. E a galera da ditadura nunca mais... Se não é com a minha turma, então pode censurar. Sempre assim. Se não é comigo, pode censurar. Agora, piadas com a religião, com a fé dos outros, tranquilo. Podem fazer. Agora, piadas com pronome neutro e não pode. Porque aí é homofobia, não sei o que. Bia, 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 bia. Alguma coisa bia. Então é isso. Esse é o mundo. E chegou, né? O GTA sempre foi isso. Ele sempre quebrou isso. Você joga os GTA lá. E o GTA era igual o South Park também. South Park também sempre zoou tudo. Tanto pautas de... Vamos falar assim. De direita, do conservadorismo. Quanto pautas da esquerda, do progressismo. Então sempre zoou os dois ali. E eu sempre achei graça dos dois. E GTA, a mesma coisa. Só que o GTA mudou. Mudou. Mudou bastante. Mudou a equipe. O GTA foi criado pelos... São os irmãos... Irmãos... Como é? Irmão House? Esqueci o nome dos Mané, mano. Ai, meu Deus do céu. É... É isso mesmo. São os irmãos Manés lá. E eles... Um era mais politicamente. O outro mais porra louca. E então o que aconteceu? Resumindo o que aconteceu na Rockstar. Ela mudou bastante a equipe. A equipe praticamente... A equipe dos GTAs originais praticamente saiu tudo. Só pra vocês terem uma noção. Até o cara que escolhia a trilha sonora saiu fora. Então vocês até imaginam o que vai acontecer. Então até o cara que fazia... Que escolhia as músicas da trilha sonora do GTA, ó. Saiu fora. E aí temos a nova equipe. Antes de mostrar essa nova equipe, eu vou mostrar pra vocês a matéria. E também vou comentar pra vocês como que é... Como que funciona esses retardados de Twitter. Então deixa eu mostrar aqui como é que é a matéria. Eu fiz uma postagem. A matéria aqui é a seguinte. GTA 6 terá uma mulher latina como protagonista. A Rockstar livrou-se da toxicidade. Ih, já começou com as palavrinhas. GTA 6 será o primeiro jogo desenvolvido e lançado na nova era da Rockstar. Então tá escrito. Tem os caras querendo passar pano. Não, mas veja bem, Tiff. O GTA Remaster... No GTA Remaster já tiraram até a bandeira dos confederados lá. Só pra você ter noção como é que tá o negócio. Fiz até vídeo sobre isso também. Então GTA 6 será o primeiro jogo... Primeiro jogo desenvolvido e lançado na nova era da Rockstar Games. Nova era. Uma companhia mais gentil e progressista. Eu já posso parar por aqui. Tá aqui. Tem mais? Eu tenho que ler mais aqui? Que trabalhou ao longo dos quatro anos pra se livrar da toxicidade que estava prejudicando seus locais de trabalho. Quem diz é o Jason Schatter, que é um canceladuzinho de merda, um dos caras que estavam cancelando a mil grau lá na gringa, né? Do Bloomberg aqui. Que após conversar com mais de 20 atuais e ex-funcionários da Rockstar, compartilhou relatos de uma companhia onde existe muito mais respeito e cuidado com o trabalho que é feito para maior respeito de diversas culturas e jogadores. Ou seja, pode esperar que vai ter muito politicamente correto. Segundo o canceladuzinho safado, o desenvolvimento GTA 6 está sendo mais lento do que o desejado, pois foi afetado pela pandemia, blá, 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 blá. Oh, meu Deus. Desde 2018 a Rockstar trabalha para transformar o que foi referido por funcionários como um clube de rapazes numa companhia séria procurando eliminar a toxicidade, crunch e bullying para que todo tipo de funcionário se sinta bem. Oh, meu Deus. É isso aí, ó. É isso aí. Eu preciso falar alguma coisa? Eu tenho que... Tá aqui escrito com todas as letras. Primeiro jogo de uma nova era da Rockstar. Uma companhia mais gentil e progressista. Eu preciso falar? Pelo amor de Deus. Aí, vou mostrar para vocês o contexto aqui. O que rolou? Aí o Aquino, ele vai e me marca nessa postagem. Aí, Rosbif, é melhor nos prepararmos. Olha só a nova composição de desenvolvedores da Rockstar. Um minuto de silêncio. ETA. Eu postei assim, né? Falei isso hoje durante a live. Hip! Então, assim... Apareceu assim, ó. É os Hauser, né? Irmão Hauser aqui, ó. Aí, vamos ver alguns comentários aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Como é bom nunca ter gostado de GTA, é foda. Capim nesse momento. Capim é foda. Capim não gosta de GTA. Aí, aparece, ó. O tal de Tatu, Madu, Atu, Atu. É, ó. Os perfilzinhos de Twitter, né? Os criancinhos aí. Cadê aqui? 19 anos. I, my moon, in my moon. Oh, Shadow Lord. I love you, Shadow Lord. 19 years. 19 years. Fã de Nier, Bayonetta, Castlevania, and Resident Evil. Ah, meu Deus. Vamos ver o que ela fala comigo. Ilo. Nem sei, né? O que que é. Tu realmente acha que a parada vai ficar ruim? Só porque tem mulher trabalhando? Você é a prova de que o trabalho de Charles Darwin, Charles, Charles Darwin, foi uma farsa. Eu postei, né? Lá vem os jovem merda, né? De novo eles divirtam o ano, né? É sempre assim, ó. Aconteceu a mesma coisa quando eu fiz os vídeos comentando sobre as diversas agendas progressistas. No The Last of Us, parte 2, no Miles Morales também, por exemplo, né? Então eu fiz um vídeo de 45 minutos, mostrando vários pontos, agendinhas na história, nos diálogos, no cenário, em tudo. Tudo é envolvido em volta uma agenda esquerdista progressista dentro dos jogos, desses jogos que eu citei agora. Aí o cara vira e fala assim, qual que é o... Aí eu explico, joguei, fiz a platina, fiz o 100%, explorei o jogo, vi todas essas agendinhas, fui lá, lembrei de cabeça, fiz o vídeo, uma hora falando de tudo do jogo. Falei do gameplay, falei da história, falei, mano, falei de tudo ali do jogo. Aí vem um merda, um jovenzinho merda igual esse aí, 19 anos, sabe nada da vida, tá começando agora o mané. Ele acha, ele acha, elu, sei lá, elu acha que sabe, né? Ele acha que sabe tudo, sabe resolver os problemas, sabe tudo do mundo. Ele vem pra mim e fala assim, é... é porque só tem mulher trabalhando. Parece que não leu, né? Parece que não tá... e eu postei no meu Twitter aqui, isso aqui. Isso aqui tá no meu Twitter. Ele tá escrito aqui, ó. Uma nova era da Rockstar, com agora uma companhia mais gentil. Eu tô tirando aí. Com agora uma companhia mais gentil. Né? E progressista. Aí o filho da puta vem me encher o saco. É por quê? É por causa que tem mulher trabalhando? É porque tem mulher trabalhando? Você tem problema mental? Você tem... É retardo? É... É migalhinhas de like? É isso que vocês tão querendo? Porque foi a mesma coisa com... Repetindo, né? A mesma coisa com The Last of Us e o Miles Morales, né? Fiz várias críticas das agendinhas progressistas dentro do jogo. Aí o cara vira e fala assim, ó, você tá falando isso só porque o personagem é preto. Hã? Você é doente mental? Isso nem é... Nem... Eu nem citei isso. Porque eu sei que faz parte do universo da Marvel lá ter um... Tem um... Sei lá, esses multiversos da porra que eles inventam lá. Tem um Homem-Aranha que é negro. Isso nem é... Eu nem questiono isso, nem falo isso no vídeo. Mas o retardado mental, pra ele é isso. Né? Ele quer resumir a isso. O outro lá... Hã? No Last of Us parte 2. Que o jogo é em volta a uma vingança que não é vingança. E um romance lésbico. Aí o cara me vende o jogo como um survival de zumbi. Tá de brincadeira com a minha cara, né? A publicidade. Olha, aqui é um jogo de zumbi. Zumbi o caralho. Tá ligado? Aí eu mostro tudo que tem de lacração, de forçação, de agendinha. Aí o cara vai... Gays existem. Você sabia? Ah... Mas não é esse o ponto. Não tem problema o personagem ser gay, ser negro, ser de alguma minoria, né? Porque eu nem vejo negros como uma minoria. Na minha convivência são a maioria. Mas não. Aí o cara tem que vir e falar... Ah, meu Deus. Você está falando isso por causa disso. Não. Seu doente. Tem uma hora... De argumentação... Pra um lixo qualquer no Twitter. Com um perfilzinho fake. Você acha que a parada vai ficar ruim só porque tem mulher trabalhando? Você é a prova de que o trabalho de Charles é o Charles Darwin. Foi uma faça. Você não sabe ler o doente mental. Tá aqui. Nova era da rockstar. Com uma companhia mais gentil e progressista. O fato de ser uma mulher latina como protagonista. Pouco importa ser o doente retardado mental problemático. E eles querem desvituar. Pra quê? Pra pegar a peste. Ai, uma xistinha. Ele é uma xistinha da internet. Doentes. Não vai funcionar agora. Vocês já fizeram o seu show. Pra me tirar do YouTube. Vocês não querem me tirar da coisa agora? Pra fazer o showzinho agora? Vai subir hashtagzinha? Seus doentes mentais. E aí tem mais comentário. Olha isso aqui. Vocês nem disfarçam mais que tem nojinha de buxeta. Meu Deus do céu, cara. Uma criança. Leque-leque. Com fotinha de miranha. O que é isso? O que é esse merda na vida? Tá ligado? Um bosta. Um zé ninguém na vida. Não vai ser um nada pro resto da vida. Tá atrás de um fakezinha. Vocês tem nojinha de buxeta. Os caras até responderam. Literalmente o cara é casado. Tá ligado? Mano, eu tenho que escutar. Eu tenho que ler essas merdas. Tá ligado? Então, assim. Igual eu falo. E fizeram a mesma coisa. Aí, com Last of Us, eu faço uma hora de vídeo criticando o jogo inteiro. É só porque tem gay protagonista. Não! Isso é o de menos. Isso não tem nada a ver. Meu Deus. Era um apocalipse. Quebraram a história. Quebraram o personagem. Empurraram a agenda. Até termos de preconceito wish ilusão dentro do jogo. Né? Olha, só por causa do... Olha, só porque o Homem-Aranha é preto. Eu nem cito isso no vídeo. Eu nem falo isso. Tem literalmente um prédio pintado de Black Lives Matter lá. Que a gente sabe muito bem por que eles fizeram esse movimento, né? Da hora que a mulher lá, a líder do movimento, tava comprando mansão de milhões, ninguém falou nada, né? Ficou totadono. Essa galerinha ficou toda aquela... Na hora que tão monetizando em cima de uma causa, aí vocês ficam de boa, né? Vocês não falam nada. Agora, pra desvirtuar tudo que é dito, né? Então, eu tô aqui. E o questionamento não é... É... Oh! É mulher que... Não sei o quê. Porque a questão não é... Ah! Tem mulher trabalhando ali, então quer dizer que o jogo vai ser ruim. Nada a ver. Inclusive, a próprio Halo... Tem mulheres, né? A Bonnie Ross, por exemplo, né? Trabalha no Halo há quantos milênios aí? Então, assim... A questão não é... Ah! Tem mulher no estúdio da Rockstar, então o jogo vai ser ruim. A questão é... Por que que elas foram contratadas? Não é o porquê. O motivo. O que motivou a isso? Competência ou representatividade? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Crucial do negócio. Por que que a Microsoft, Brasil, contratou, contrata... Toda hora tá lá mudando a turminha deles lá de cabelo colorido? Por que ela contratou a menininha bonitinha de cabelo rosinha e não sei o quê? Papapá, papapá, papapá. Tatuadinhozinha, papapá, papapá. Aquele estereótipizinho todo pronto, progressista. Por que que ela tá lá trabalhando na Microsoft? Representatividade das mulheres ou competência? Esse é o ponto. Bom, devido ao resultado da Xbox Brasil, a gente sabe que competência não foi, né? Competência não foi. Então a questão não interessa se é pobre, rico, branco, preto, amarelo, japonês, mulher, homem, gay. Não interessa quem tá fazendo o jogo ou alguma coisa. E isso vale pra Rockstar, vale pra qualquer outra empresa. A questão é, contrataram o cara ali por quê? Contrataram porque ele é um cara competente? Não, é uma pessoa competente que trabalha muito bem. É um cara que tem um currículo muito bom, que tem um histórico muito bom e tudo. Ele foi contratado por isso? Ou ele foi contratado pra suprir uma cota ali? Pra falar que tem representatividade nos games, nas empresas, pra acabar com o ambiente tóxico? Esse é o ponto. Enquanto vocês não entenderem isso, meu amigo, vai ser muito difícil conversar com vocês. Na verdade, não tem como, né? Porque pra vocês é tudo se resumir a uma palavra. Ah, você não gosta de mulher. Se eu não fosse casado, eu ia dar uma resposta muito mais da hora aqui. Meu Deus, você é doente. Vocês são doentes demais, cara. Vocês têm problema mental. Eu espero realmente que vocês, as molecadas de 19, 18 anos do Twitter aí, essas criançadas aí. Cara, eu fico muito preocupado, tá ligado? Porque, querendo ou não, daqui a 10 anos vocês são o futuro, tá ligado? São vocês que vão estar no meio da política, representando o povo. Muitos de vocês. Então, eu fico preocupado, porque vocês são muito merda. Vocês são muito merda. Jovem é merda. Então, assim, espero... O jovem, ele é muito arrogante. Ele acha que ele sabe. Você não sabe nada, seu bosta. Não adianta, oh, meu pai é muito velho, não sabe de nada. Quando você chegar na idade dele, você vai entender que você era um bosta. Você é um merda. Você não sabe de nada, seu bosta. Não sabe de nada da vida. Não sabe de nada de porra nenhuma. Você não paga um boleto, seu bosta. Seu merdinha do caralho. Então, antes de sair atrás de um fake, apontando o dedo. É, machista. É, não sei o quê. Charles Darwin. Cala a boca, seu merda. Vai viver um pouco. Aprender o que é a vida. Quer chegar em casa? Tem um boletão. Mas sabe o que é isso? É o boletão dos aluguéis. Cada um desses aqui é um mês. O mês, os boletos do aluguel. Tudo em dia, felizmente. Agradeço a galera aí pelo suporte. O boletão. Sabe o que é um boletão? Pois é. Então, assim, baixa a bolinha, parceiro. Baixa a bolinha que você não sabe de nada. Você é um bosta. Você não consegue interpretar uma postagem no Twitter. Seu merda. E não é só você, não. Isso aí é um aqui que eu peguei. Mas isso aí são vários. Vários, 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 vários. E eles são assim, né? Não sabem de nada. Não conseguem enxergar um palmo para frente do nariz. Não conseguem ter uma visão mais ampla da parada. Né? Literalmente está escrito. Literalmente está escrito. O GTA VI vai ser um primeiro jogo da nova era. Progressista da Rockstar. Aí você quer que eu, um cara totalmente antipoliticamente correto, fique feliz. Ah, que legal. Ah, meu Deus. Tudo que tinha de mais... Uma das coisas mais fantásticas do GTA são as sátiras que eles fazem. As dublagens que eles fazem. Né? Os personagens que eles fazem. Né? São as coisas mais fantásticas. CJ. O cara... O cara é sensacional aquele personagem. Para mim, o melhor, eu prefiro o Nico Bellic. O GTA IV, para mim, é o melhor. Cada um tem o seu preferido ali. GTA IV, eu acho que seguiria do San Andreas. Então, assim... É... Aí eu tenho que ler um merda. É porque tem mulher trabalhando? É porque tem mulher trabalhando? Então é isso. O ponto do vídeo é esse, galera. O ponto do vídeo é esse. Como eu comentei aqui. O ponto do vídeo é... Eles estão lá. Né? Por quê? É... Eles estão lá por quê? Vamos ver se está cortando. Eles estão lá. Né? Aqueles funcionários, funcionárias. Elas estão lá trabalhando na Rockstar. Porque são extremamente competentes. Ou foram escolhidas por causa de cor do cabelo. Por causa em quem... Se ela votou no Biden ou no Trump. Porque o cara, o jogador. O cara que gasta dinheiro comprando o jogo. Trabalha para comprar o jogo. Para fazer uma assinatura e tudo mais. O cara, ele não... Eu não estou preocupado. Eu não quero saber em quem ela votou. Eu não quero saber se ela... O cabelo dela é azul, é amarelo, é preto. Eu quero saber se o jogo vai ser entregue com qualidade. E nós estamos falando que não é qualquer jogo. É GTA, mano. Mano. GTA, cara. Você tem noção do tamanho desse jogo? Você tem noção disso? O tamanho desse negócio? Estou falando. Eu jogo GTA, mano. Desde quando eu tinha menos de 10 anos. Jogava em disquete. Disquetezinho. De PC. Vários disquetes. Então, assim. É um negócio que eu já acompanho. Já jogo há décadas. Na hora que eu vi isso aqui, eu falei... Puta que pariu. Que merda. Que merda. E isso aí, a 343 com o Halo, a equipe... Já deu uma olhada lá também. E isso aí, meu amigo, vai ser uma coisa corriqueira. Não vai ser mais meritocracia. Não vai ser mais... A pessoa merece. A pessoa é boa no que ela faz. Não. Temos que contratar agora. Aqui, a gente tem que contratar 5 gays. 9 mulheres. Pobres. Esse aqui. Esse aqui. Pobres. Quantos vocês ganham por mês? Quero contratar pobres aqui também. Não tem mais. Não é mais. Olha, esse cara manja disso aqui. Esse cara, ele sabe desenvolver uma engine aqui que vai ter uma física extremamente boa. Esse cara aqui, olha aqui. Olha o que ele fez nesse jogo aqui. Puta, a gente precisa desse cara pra fazer isso no nosso jogo. Isso vai acabar. Pega qualquer um aí. Que fez uma faculdadezinha aí. Põe aí. Já era. Fumou maconha? Votou no Biden? Ah, tá contratado. É assim? Porque já é assim no meio acadêmico. No meio de jornalistas. Jornalistas já é tudo assim. Não se enganem. Jornalistas já é tudo assim. Você acha que eles vão contratar? Se você for um ultraconservador e pá, 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 você acha que eles vão te contratar, vamos supor, pra trabalhar numa Folha de São Paulo? Às vezes ser um Estadão. Não que isso seja um objetivo de jornalista. Enfim. Pode esquecer. Se você quer falar de games, se você deixar claro, se você tiver um perfil público e você é conservador, pode esquecer. Você não vai ser contratado. Ah, mas o cara escreve muito bem sobre videogame. Ele joga, ele escreve, ele tem credibilidade. Ele escreve bem, ele sabe passar bem as coisas que ele joga pro papel e tudo mais. Ah, mas é conservador? Não. Não vamos contratar aqui, não. Porque a competência, meu amigo, isso aí já foi há muito tempo. Não tem mais. Esse negócio de contratar por competência, eles vão fazer em alguns lugares. Por exemplo, tem um amigo meu que tá fazendo... Ele tá... Ele tá fazendo as etapas pra entrar no Google, trabalhar no Google, como programador. Ele falou comigo, ele falou, cara, no setor de marketing, essas paradas do Google, é só progressista. Agora, no setor de programação, que eles precisam lidar do trabalho, aí eles não querem. Aí não tem inclusão, não tem representatividade da porra nenhuma. Eles querem pessoa que sabe, independente. Pode ser qualquer etnia, qualquer coisa, qualquer coisa. Tá ligado? Pode ser um cara sem braço, com braço branco, amarelo, japonês, preto, europeu. Eles não estão nem aí. Eles querem alguém eficiente. Alguém que saiba trabalhar. Saiba programar. Agora, pra não sei o quê, blá, 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 blá... Isso porque trabalha nos backstage. Né? Nos backstage. Agora, na hora ali do marketing e tudo mais, aí eles inventam, né? Todas aquelas agendinhas pra suprir lá a galerinha, pra não ter hashtagzinha contra, né? E, infelizmente, a gente tá vendo isso dentro das desenvolvedoras de games, que não deveria ser, né? Ali, desenvolvedoras de games tem que ser, olha, nós vamos contratar, eu vou pegar o currículo da pessoa, eu não quero nem ver a foto, não me interessa. Nossa, eu, se eu tivesse uma empresa de games, se eu tivesse, fosse um dono de uma desenvolvedora, eu não quero nem saber a opinião política do cara, eu não quero saber. Eu vou pegar o currículo, vou pegar, vou passar uns desafios pra ele, vou passar, olha, eu tenho um desafio aqui, eu quero que você resolva aqui isso aqui, eu quero que você faça isso aqui. Beleza? Eu não quero nem saber como é que você é, nós estamos tendo essa conversa aqui no zap aqui e tal, eu não quero nem saber, eu não vou nem abrir sua foto, não quero saber nada, eu quero eficiência. Só que esses retardados não conseguem entender isso. Aí você faz uma crítica com relação a isso aqui, oh, é porque mulher, né? Mulher é protagonista, né, Tiff? Oh, você não gosta de bocheta, né? Doente. Doente. Geraçãozinha de merda é isso, galera. Essa é a geração de merda. Bom, e é isso aí. Uma ótima sexta a todos, como vocês podem ver, todos esses dias eu gravei, tô com a mesma blusa, na verdade eu gravei todos os vídeos em um dia só. Então se rolar alguma bomba, alguma coisa pra comentar, se rolou, né? Tô falando no... tô no passado falando como se eu tivesse no futuro. Então se rolou alguma coisa, eu deixo pra semana que vem, beleza? Um ótimo final de semana a todos, um ótimo sextou a todos. Tamo junto, bebam com moderação. Carnes à vontade, de preferência mal passada. Tamo junto, até a próxima galera, um forte abraço. E acho que ficou bem claro isso aqui. Eu não boto fé nenhuma no GTA VI, infelizmente. Depois disso aqui, não tem como eu estar hypado pro jogo. Ah, mas você vai jogar, não sei o que. Cara, o jogo não tem nenhum teaser. Então tem muita coisa pra rolar ainda. Talvez com um feedback negativo, talvez mude alguma coisa. Eu acho difícil. Acho difícil. E acho que provavelmente essa é a tendência, né? Eu falei uma vez, né? Eu acho que vai chegar num momento em que a gente vai ficar só jogando o jogo velho, de fato. Ou o jogo clássico, né? No Playstation. A gente vai ficar voltando a jogos do 360, do Xbox One. Porque vai estar tão mais forte essas agendinhas progressistas dentro dos jogos que a gente não vai aguentar mais. Vai chegar assim, mano, não aguento mais, cara. Não dá, não dá, não aguento, cara. Vou lá ficar jogando um joguinho com uma mecânica antiga, toda travada, mas pelo menos não tem... Ou eu, cara, eu tô entrando no modo, até comentei com a galera em live. Eu tô entrando no modo que eu não quero mais saber de história em jogo, mano. Sabe quando você entra assim, você fala, não aguento mais, cara, essas historinhas. Eu quero jogar. Eu quero apertar botão, cara. Eu quero matar, quero... Cara, eu quero jogar. É isso. Eu não quero ficar... É... Ah, historinha. Ah, meu Deus. Drake. 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 Salve o Sully. Salve o Sully. Ellie. Ellie. Não se vingue do Joe. Eu fico comigo. Vamos nos casar e ter filhos. Ellie. Eu não tenho mais saco pra isso, cara. Não tô tendo mais saco. Vai ser um jogo ou outro ali que eu vou pegar pra realmente prestar atenção. Vamos supor, no Halo tem todo o universo ali e tal. E, enfim, um Halo, um Gears. Mano. Mas já tem vários jogos da Microsoft mesmo que eu tô... Ai, cara. Quero só jogar e já era. Não quero ver. Não quero ficar vendo CGzinha. Não quero ficar vendo lá 30 minutos de historinha. Se for assim, eu vou ver um filme, uma série. Cara, inclusive, tu também já tá tudo infestado dessas merdas aí lá também. Cara, tá foda. Nós estamos fudidos demais. Que rir pra não chorar. Nós estamos muito fudidos, cara. Meu Deus do céu. Então, bom, é isso. Beleza? Bom final de semana. Bom sabadão aí. É nóis. Tamo junto. Lives na Trovo. Links aqui na descrição. É nóis. Até a próxima aí. Fui, galera.